Olá meus queridos meus amores, bem-vindo ao canal Drinks e Petisco Eu me chamo Silvio Bonfim e estou aqui mais uma vez para apresentar mais uma receita Uma receita que você vai gostar, você que gosta de bebida doce, eu também gosto Eu vou apresentar para vocês hoje, como fazer hoje uma réplica da Amarula Fique com a gente, mas antes, roda a vinheta Então pessoal, vamos lá, a gente vai fazer hoje a receita da Amarula Lógico que não é Amarula original, a Amarula original é feita de uma fruta da África Então o que a gente vai fazer, fazer uma réplica aqui que vai chegar ao gosto assim bem parecido Mas vocês tem que seguir exatamente a receita para que fique bom Vamos lá, primeiramente vou precisar aqui de um liquidificador E nesse liquidificador nós vamos acrescentar primeiro o leite condensado Para pegar o leite que você achar melhor, tá? Uma caixinha, estou usando aqui apenas uma caixinha de leite condensado É muito gostoso, né? Olha, então uma caixinha de leite condensado Então vou tirar tudo, que depois eu vou colocar aqui nessa mesma caixa o conhaque Aí eu vou usar uma caixinha também de creme de leite Tá aqui Agora a parte mais gostosa, já está dando até água na boca aqui, gente Nossa, né? Vocês vão ter que comprar? Eu compro o chambinho Eu acho muito chambinho, chambinho, chambéli, desculpa, gente Não é chambinho, é chambéli, chambinho, né? Eu uso chambéli, é muito melhor, dá o gosto Eu não vou passar a língua aqui, mas não vou passar Vou ficar com água na boca, mas não vou fazer isso Então vocês vão comprar o chambéli Ah, não pode ser outro? Até pode, mas ele vai fugir um pouquinho, tá? Ah, posso fazer com chocolate normal? Não vai ficar tão perfeito Então tenta seguir a receita, que você vai ver que vai ficar bem igual Bom, estou colocando já aqui Dois potinhos de chambéli Na turma aí, os crâmeras aí estão tudo que ele passa o dedo já nesse negócio Foi difícil fazer essa receita, viu, gente Eu compro isso daqui, você deixa na geladeira Você vai procurar, já tem mais Some, é incrível como some se a gente passa e vende Bom, até eu também estou com água na boca aqui, né? Agora, eu vou acrescentar aqui duas colheres de leite em pó Dois potinhos de sopa Uma Duas E vou acrescentar uma colher de baunilha Vocês viram que é só colocar tudo no liquidificador, né? Uma colher não tão cheia de baunilha E agora Nós vamos para o Conhaque Pode ser o conhaque que você Tiver na sua casa Vou colocar mais ou menos Mais ou menos não Uma caixa certinha Do conhaque Que dá mais ou menos Vou ver aqui na caixa quanto é que dá, né? Eu costumo colocar Faltando, tem a linha aqui da dobra da caixa Faltando um dedo Para completar A caixa aqui lá tem 395 gramas Pronto E vou acrescentar agora o Conhaque Feito isso daqui Vamos levar para o liquidificador Vai fazer um pouco de barulho agora, tá gente? Mas não tem jeito Antes Depois Eu vou bater primeiro Depois Eu vou acrescentar Uma paçoca É ela que vai chegar no ponto Na textura Que vai ficar parecido com a marula, tá? Bom Vou bater aqui Vai fazer um barulho A minha produção vai colocar uma música, né? Porque O barulho de liquidificador não é agradável Pessoal Agora sim Nós vamos acrescentar aqui Uma paçoca Inteira E vamos bater mais um pouquinho Pronto Deixei batendo aqui Por volta aí Uns 5 minutinhos, tá? Para bater bem A paçoca Agora nós vamos testar Se ficou legal Vou pegar aqui um Acho que até vou pegar Essa tacinha Vou colocar um gelo É gostosa assim Gelado Isso aqui é bom Você fazer o seguinte Coloca uma garrafa Leva para a geladeira Pelo menos Uma, duas horas Depois você vai tomar Ah, lembrando Essa bebida Tem que ser consumida Em 10 dias, tá? Senão ela começa a estragar Vou colocar um gelo Aqui no copo, né? Um gelo só E vamos testar Para ver se ficou bom Isso aqui, né? Vamos lá Depois você pode passar Para uma garrafa bonita Vou colocar aqui Olha que bonita textura Vamos colocar aqui Se você levar Até a geladeira Ela vai se encorpando Um pouco mais Ela vai ficar Um pouco mais grossa Aí ela vai chegar No ponto mesmo Da amarula Gente, vamos fazer Aquele teste gostoso Agora, hein? Agora é aquela hora, hein? Vamos experimentar Para ver se ficou muito bom Essa amarula Hum, vamos lá, hein? Só mais um minuto Desculpa Uma delícia Muito bom Faça em casa Vocês vão gostar Mas antes Eu pedi para vocês, hein, gente Deixa o like aí, né? Ajuda o canal Se inscreva-se no canal Tá? E deixa nos comentários Se gostou também E compartilhe com os amigos Mais uma vez E aí E aí E aí E aí E aí